Pelo jeito, essa deve ser a primeira vez que ele viu o Goku. Goku, cadê os modos? Apresente-se direito. É verdade. Eu me chamo Son Goku. É um grande prazer. Também não seja tão frio assim. Minhas sinceras desculpas pela minha pressa. O dia de hoje está maravilhoso para me apresentar ao senhor e te incomodar. Son Goku, não!